Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando Mais um vídeo de Hacker Code para Play 4 E agora chegamos aqui na missão do Bikman Olha, falta um pouco, só faltam 3 Os dois são daqui E um daqui, um macho e duas fêmeas E a gente já tá quase acabando a missão do Bikman E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra achar Deixa eu ver aqui também, ao mesmo tempo a gente tá fazendo os animais também Tá demorando um pouquinho, apesar que eu tô achando todos eles Já faltam muitos ainda Mas beleza E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também É que fica na cidade de Brekiopona Brekiopona Essa dica ela é infinita, tá? Só que Tem dia, tem momento certo pra acontecer Eu tô conversando com eles, que toda vez que a gente fala, fala com eles Um determinado momento aparece um e-mail Ou seja, alguma coisa vai acontecer e a gente precisa Saber pelo fórum, né? E só sabe quando o pessoal dessas pessoas Dois NPCs comuns conversam com a gente, entendeu? Sempre ouro Agora como a gente já zerou, acredito que eu não vou ter mais nada Mas no decorrer do jogo tem algumas partes que eu fiquei falando muito com o pessoal Depois do nada aparece se envolvendo Se vocês perceberem nos vídeos Do nada aparece um e-mail Um e-mail aparece naturalmente conversando E aparece do nada É porque isso? É porque eu falei com uma pessoa e ela conversou comigo no fórum Então ou vai mandar um e-mail pra mim no fórum Também dá no mesmo Então beleza Chegando aqui na cidade, o que isso vai fazer? Você vai vir aqui direto, né? Vai passar naquela parte de mercado ali Onde a gente deixa o nosso personagem Que é o Gaspar vendendo e o resto Só que cada vez que você saiba uma missão em volta Troca o vendedor Então vai ficar trocando até chegar nesse daqui Que é o bad Arroba Cifrão Cifrão Crack Crack Quando eu vou ver se é entrando dele Vamos ver se aqui ainda tem Ele sempre tem os textos Ah, não tem mais não Ele acho que já vendeu tudo Ah, senão eu mostrei pra vocês Olha, tem um Vamos comprar, ele é raro? O que ele vai comprar? Vou deixar guardado Pra coleção É, então ele já acabou tudo Você vai comprando com ele aqui É, aqueles textos com aumenta a habilidade de arro Eles vendem Beningue textos, Master textos Que aumenta a habilidade das suas armas Mas pelo jeito ele já vendeu tudo aqui Não tem mais Então beleza A gente vai fazer a missão Depois a gente vai olhar os outros compradores Os outros vendedores também tem, né? Tem itens e a gente se interessa em comprar de repente Tá, depois disso O que que eu vou fazer? Ah, vou lá pra mostrar pra vocês Aqui não tem mais nada Vamos fazer as missões secundárias Agora a gente vai lá procurar agora uma missão Uma área aleatória que tenha Mais pessoas pra gente achar Pra completar a missão do Bikman Então aqui, ó Na área Lembrando que aqueles personagens ali, ó Onde tá extinto a área status Embaixo do status tem vários bonequinhos E do lado tem um bonequinho Segurando um coração com o outro O que tá com os dois segurando o coração É o personagem que você já achou E o que tá aglomerado de personagens Do lado esquerdo Que tamanho do bonequinho É o que ainda falta achar Então aqui, ó Aqui já tá completo 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 Aqui tu vai ver que tá muito completo Opa Ih, mole Passei ali, ó Aí, ó Achamos de dois, ó Vamos nesse daí Esse daí Tem dois para a gente achar Tá vendo? Então só vai ficar faltando um Vai ser mais difícil, né? Porque a gente vai ter que achar Numa área que esteja Dois Por um, né? O mais que a gente achou É dois Vai ter um novo Pra achar Vamos ver quais são Porque a gente tem o radar, né? Ó Radar animal Tem um fateorm aqui Então a gente vai ter que chutar ele também Tem no radar lá São dois fêmeas Então vai faltar só um macho mesmo Eles ficam perto de De Plataforma Então eu tenho duas plataformas Para a gente ver Vamos pegar essa de cima Primeiro Ó Eu tô ouvindo o barulho dele Tá por aqui, ó Vamos lá Tem que ter alguém melhor E aí, vai! Não, não! Boa! É, vai! E aí, vai! Estão tudo aí. O que? o e aqui bem aqui não está então se não está aqui só pode estar na outra no final pois estou vendo esse barulho dele direto deve estar aqui em cima ó ó falei sabia estou ouvindo um barulho direto você não estava sabendo onde estava e aí e aí e aí o que está valendo de limão e 50 mil o xx 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 Isso foi mais fácil do que eu pensava! Ah, será que tá dentro? Não, dentro do castelo não tem. Ué, gente, cadê essas pessoas? Quer ver? Ó. Não, não tem nenhum aqui. Ué? Que estranho. Eu achei as que tinham, pô. Muito estranho isso. Vamos de novo. Ah não, tá certo. Não achei não, fez besteira. Eu procurei lá. Essa galera só tem 2, ó. Tá vendo? No tempo é mais fácil de achar. Mas eu jurava que aquele que eu achei tinha um 3 para 1, cara. Mas beleza. Geralmente no tempo é mais fácil de achar. Tá vendo? Não tenho. No primeiro andar. Tem 2 fãs lá. Bunny e Watson. Desculpa. Vamos ver. Aqui não tem nada. Só lá no portal. Estou ficando bem, pô. Bom, eu fiz isso. Kite, eu fiz isso. Bem, eu fiz isso. Bem, eu fico com mim! Isso foi mais fácil do que eu pensava. Eu vou te destruir. Eu consegui! Kite, eu consegui! Bem, bem! Você realmente pode correr! Bem, bem! Você realmente pode correr! Agora, vamos ver se tem alguém aqui! Ah! Aqui, olha! MSF, já falei! E dole! Pronto, a missão concluiu, viu? Achamos os dois! Beleza! Agora, o que vamos fazer? Achamos dois! Vamos lá, agora, dar uma olhada de novo pra ver! Aqui! Tanto no Bicman quanto... Os animais, né? Que estão faltando! E vai chegar lá agora! Oh, bicho! Que estão faltando! Que estão faltando! Que estão faltando! Que estão faltando! Ah, bicho! Que está faltando! Tá faltando um macho, beleza, pra completar, ele me deu um item, que bonitinho, mas o meu maior interesse é nos animais, que os animais me dão só item, mas dão, olha lá, os animais eles dão peças de arma, tanto é aqui, olha aqui minha nova arma, Dragon Age, minha armadura na verdade, eles que me deram, chegam a estar dando armaduras boas, viu, o Beatman não dá nada assim tão bom, até dá, são itens que a gente vai utilizar durante o jogo, na verdade a missão do Beatman era pra gente acabar bem antes, mas como a gente tava fazendo muita história seguida por causa do vídeo, a gente não deu muita atenção, vamos de novo, depois eu vou até fazer um torneio pra vocês verem como é que tá o nosso nível, chega a estar covarde, vou fazer só pra vocês verem, mas não dá muita coisa não, pra ser sincero, não tá valendo muito a pena fazer o torneio agora não, não deu pra nem ter tornado esse tornado campeão, cara, tá covarde, vamos ver se esse cara tem alguma coisa de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom, isso ele não tem nada, tá bom, tranquilo, tranquilo, favorados, vamos ver se a gente acha agora o último dos moicanos, agora que vai ser, vamos dar namorada por aqui, o primeiro que vier com um número diferente, né, já sabe, apareceu, ficou, apesar que a gente repetiu muito coragem, vamos mudar primeiro nome, a gente ficou muito na mesma palavra, se mexemos na segunda e terceira, vamos ver se a gente consegue mudar aqui ó, ó, 10 que já vimos, tá tudo muito igual, opa, aí achei, olha aí, é agora ó, 4, 3, vamos lá, tem que achar um desse, achou, fechou, vamos até confirmar aqui o nome, hum hum, flower beacon, ah, Bernard, 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 macho menino, e animal, caraca, tem que achar um outro lado, beleza, tem que olhar aqui, tem alguma coisa aqui, não, então é só no segundo andar, ou terceiro, pode até dar uma acelerada para não dar motivo, dar chance, é isso aí, reto, ó, ó, pra cárcee, isso é ruim, odiado, você mesmo? O εν tira animal, sim, não vou deixar nossa conta do creio, não vou deixar nosso Mas que eles aparecem aqui, só que não. Aqui agora. Sobe, sobe, sobe sem parar. Eita, desvio bonito agora, eita, tem tanta coisa assim, é? Ok, top guys, traga isso! Eita! Eita! Vamos lá, tem que haver alguém melhor! Eita! 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 testaram a plataforma passamos por todos deixa eu ver essa daqui E não tem nem outra aqui, senão eu ficaria desligado, ó, foi o seguinte, eu vou subir e voltar tudo, ó Eu sei que vai dar trabalho, mas a gente vai ter que fazer isso, ó Ó Cara, aqui não tem outra plataforma Cara, será que tem alguma pica? Isso aqui não tem jeito, a gente vai ter que procurar mesmo pra achar o cara, não tem pra onde fugir Vai tirar a dúvida Ah, cara, não tem plataforma Aqui vai! Vamos Continuando o pique Ok Ok Eu piquei Você piquei e eu vou conviver nada e a tava aqui eu vou fazer ainda uma hora aparecer se escondeu a ele se escondeu de mim safadinha nossa agora vou ver agora sim pô posso ir em paz eu não vi o que que a gente ganhou vamos dar uma olhada lá pra ver quem é o vendedor de agora como eu falei vocês tem que ter calado hoje vai sacanagem não tá mais vendendo que não chama vocês ele vendendo o item agora que é esse que é o vendedor de novo e aí e aí e aí o a Agora vou lá, vou falar com ele, ver o que a gente ganhou e depois sai dos animais, até completar os animais, não precisa completar todos os animais, a gente precisa completar aquela barrinha, porque nenhum que você pegue animais repetidos também conta na barra, se não a gente não sai daqui hoje, esse vídeo, eu faço 200 vídeos, ou então fico o mês inteiro só jogando esse jogo, o ano todo até conseguir achar, completamos, Made in Hell, Buddy Butterfly, mais alguma coisa, Deluxe Flyer Set, Flyer Radar, acho que retornou para ele, Ah, ganhou um prêmio, torféu, vamos ver, confirmar, o radar voltou para ele, a gente está só com o nosso radar do animal, o item que ele deu para a gente foi, ou mais de espada, foi? Aqui, Made in Hell, adiciona esse charme ataque, e o resto é que a gente já tem mesmo, Deluxe Rose, nada fora do normal, falei, ele não é nada cabeludo não, nada assim, nada assim específico, puro não, nada raro, então, tá bom, só itens mesmo, não, 33, 33 de 50, até que agora, acho que agora não é sorte, que os animais a gente tem que procurar, né? O que eu vou fazer, eu vou botar alguns níveis altos para poder aumentar o nível da, da, da OK, e é isso, ah, passa a dar uma passada na Lumina, só para fazer um torneiozinho rápido com vocês, para vocês verem como é que está a situação, passar um auto- Monstro, tá assim eu vou ter que trocar de arma e com essa arma aqui vai demorar pegar a nossa posição do primeiro lugar é a pontuação e vamos lá é uma conversa de sempre é só trocar de arma botar a força eu mato eles tudo em uma vez só quer ver aqui ó é só não vou deixar muito na foi só fazer o trio de arma dupla nessa não tem graça botar as duas sem usar a mão lá 150 eu gostei e aí 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 a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caraca, que vacio, mano. Caraca, de novo, cara. Vou até mudar aqui. Vai, 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 vai. Vacio, mano. Caraca, minha vida! Caraca, também. Mas não vou acabar com isso. Acabaram com ele, agora eu vou acabar com o Lilith. Caraca, ninguém mata minha vida. Na luta. Caraca, agora vamos acabar com o Lilith. Matou o Lilith. O Lilith mata minha amiga. Agora eu vou rebocar vocês. Já mataram ela? Ah, eu tenho que atacar. Ah, eu tenho que atacar. Não, não. Não vai pegar a Lilith não. Ele vai atacar a Lilith normal, mas... Viu? Quando chega no nível 150, fica meio pesadinho por causa dela. Porque só ela que morreu. Tá no 140, mas o resto... O resto. Mas não foi. Agora vamos lá. Eu vou fechar meu vídeo. Por que eu vou fechar esse vídeo? Porque o próximo vídeo que nós vamos fazer... Deixa eu ver. Já completamos as missões. Tem que fazer isso. Agora tem que fazer só a missão de achar itens, né? Eu vou começar a fazer a gente se fomentar a nossa guilda. Então a próxima missão que eu vou fazer com vocês... Vai ser já iniciando... A... Forest Pain. Que ela já apareceu, né? Quando zera o jogo ela aparece. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo o mapa marcado? Vê que quando você olha aqui, ó. Não tem nada, ó. Nós conseguimos usar o Poke Make, ó. A missão de comandar. Essa aqui. Forest Pain. Então... Eu vou fechar esse vídeo. O próximo a gente continua pra fazer isso. Enquanto isso eu vou fazendo... As missões aleatórias pra poder achar... Aumentar a nossa guilda. Beleza. Mostrar a nossa guilda. Um abraço e até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal. Clicar no sininho. Compartilhar o vídeo. E dar aquele like pro nosso canal crescer cada vez mais. Então... Até a próxima. E fui. Não, tá na net lá. Tá lá naquela mágica. Esqueci. Então, beleza. A gente abraço.